Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou Gregório Ventura e hoje eu quero trazer para você os sete pilares da liderança de Jesus. No vídeo anterior eu falei sobre as sete dores da liderança, os sete pecados da liderança e agora eu quero trazer para você, usando também o número sete, que é o número, o número que é considerado biblicamente perfeito, o número que é o número de dias onde que Deus fez o mundo, o número sete, os pilares, os sete pilares da liderança de Jesus. Lembre sempre de marcar o sininho para você receber em primeira mão os nossos vídeos e não deixe de assistir o vídeo as sete dores da liderança. Pessoal, você já viu aquela história da casa, uma casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. A liderança é parecido com isso. Você concorda comigo que há líderes que constroem a sua casa sobre a areia? Eles são líderes que, de fato, não têm uma base sólida na sua liderança. Usam a corrupção, se aproveitam das pessoas, às vezes usufruem dos recursos públicos, às vezes numa empresa não agem como a liderança que, de fato, construa uma influência positiva na vida das pessoas. Mais cedo ou mais tarde, essa liderança, ela cai. Porque a casa, ela não tem uma base sólida. E há líderes que têm uma casa na rocha, que constroem pilares firmes. Em que base é construída a sua liderança? Os sete pilares da liderança de Jesus querem te apresentar isso. Quero falar para você, então, do primeiro pilar. O primeiro pilar é que Jesus tinha uma missão e um propósito muito bem definidos e vividos. A missão e o propósito. É o legado de vida. O legado de vida é aquilo que você deixa, é a sua história que você deixa. Aquilo que você fez, aquilo que você pode construir, aquilo que, de fato, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Jesus, enquanto líder, fez a diferença na vida das pessoas. Era muito clara a sua missão de vida. A sua missão de vida estava clara para as pessoas no jeito dele falar, no jeito dele viver, no jeito dele fazer o bem, de curar as pessoas, de ajudar as pessoas. Era tão clara a missão de vida dele, que quando ele precisava, no meio da multidão, sair para ir ganhar forças e ir rezar e orar com o Pai, ele ia, porque ele sabia qual era a sua missão, fazer a vontade do Pai. E ali que ele encontrava forças para fazer a sua missão. E ele deixou um legado muito bacana, né? Um legado que está aí ao longo da história, porque ele foi o líder, né? O líder da missão e de um propósito muito bem definido. Que ele sabia com clareza quais eram as suas escolhas. Muitas vezes nós não sabemos com clareza quais são as nossas escolhas, ou ficamos em dúvida, porque não está claro dentro de nós a nossa missão, a nossa visão, os nossos propósitos. Ele, mesmo diante das dificuldades, ele não mudava a sua missão. Mesmo que muitos discordassem dele, que ele teve a sua oposição, mesmo que muitos não o entendiam, para ele estava claro qual era o seu propósito. Mesmo que para isso ele tivesse que morrer na cruz. Então você precisa ter como líder esse pilar de uma missão, de um propósito, do legado que você quer deixar para as pessoas. Qual é o legado que você quer deixar? Se você não estivesse aqui hoje, o que você gostaria é que as pessoas falassem de você. Essa é a primeira pista para construir dentro de você a clareza da missão e do propósito, como Jesus construiu na sua vida. O segundo pilar que marcava a liderança de Jesus, o pilar, é a integridade. A integridade era uma marca de Jesus. Ele era íntegro por inteiro. Jesus, por excelência, foi íntegro. Em nenhum momento ele cedeu alguma corrupção. Ele se entregou a qualquer ato que foi injusto. A integridade fazia parte da sua vida. A justiça, o ser íntegro, a verdade para ele era muito importante. Ele não fazia nenhum tipo de pacto com a mentira, nenhum tipo de pacto com aquilo que não era verdade. A integridade, o equilíbrio de vida, isso era muito importante. A integridade de vida era percebido pelas pessoas que diziam que ele falava com autoridade. Então isso é muito importante, a integridade. O quanto você tem íntegro, mesmo diante de suas dificuldades. O quanto você tem sido íntegro na sua relação com os seus liderados, na sua relação da sua empresa, com a sociedade. O quanto você tem sido responsável em contribuir com o meio ambiente, em ajudar no desenvolvimento social. O quanto você tem sido essa pessoa íntegra. Que as pessoas podem perceber que aquilo que você é, você é por inteiro. Você é íntegro por excelência. É isso que Jesus nos ensinou. E aí eu quero falar para você do terceiro pilar. Liderar pelo exemplo. Ser exemplo. Jesus movia, sim, pelas palavras. Ele era um excelente orador. Mas o que o tornava isso, é porque ele praticava aquilo que ele falava. Ele dava exemplo daquilo que ele falava. O exemplo arrasta. Jesus arrastava pelo exemplo. Ele não só falava em fazer o bem, ele ia lá e fazia. Ele não só falava que o maior amigo é aquele que dá a vida para os seus amigos. Ele foi lá e deu a vida pelos seus amigos. Ele foi lá e se entregou. Ou seja, ele foi até o último instante um homem de exemplo. E você? Você tem dado exemplo para a sua equipe? Porque muitas vezes nós carregamos atitudes incoerentes. Jesus não fazia pacto com a incoerência. Então nós temos que olhar para ele e perceber que ele era um homem de exemplo. Perceba que Jesus sempre endurecia o seu discurso com aqueles líderes daquela época que não se importava com as pessoas. Pensava só nos seus interesses. Falava uma coisa e não fazia. Jesus cada vez mais buscava nos ensinar o valor do exemplo. Que um líder é aquele que serve. Como a gente viu no Monge Executivo, muitos de vocês devem ter lido esse livro, se não eu indico, que fala muito deste líder servidor. E Jesus ensinou isso quando fez o lava-pés, quando lavou os pés dos discípulos, e ensinou para eles a lição da humildade. Que um líder, sim, embora ele tenha uma posição de liderança, ele pode ser humilde, ele pode ser justo, ele pode ser um líder que tem que ser o primeiro a dar o exemplo, o primeiro que tem que estar ali. Não é só um líder que dá ordens, que manda, mas ele também está junto com as pessoas, ele está junto com a equipe. E você? Tem dado exemplo para a sua equipe? Vamos aprender com Jesus. Esse jeito de liderar. Liderar pelo exemplo, sobretudo. O quarto pilar. O pilar da capacidade de ser emocionalmente inteligente. Muitas vezes, você não vai conseguir os resultados esperados, e o seu navio, o barco da sua liderança, vai ser sacudido por todos os lados. E você tem que estar preparado, emocionalmente, para lidar com isso. Quando os apóstolos foram atravessar o mar, e Jesus estava deitado, dormindo, eles se desesperaram diante da tempestade, e acharam que iam morrer. E Jesus ali, com muita tranquilidade, acalma a tempestade. Mas ele deu um grande exemplo de como ser emocionalmente inteligente, foi na sua morte, na sua crucificação, que ele teve o silêncio interior. A capacidade de viver tudo aquilo, sendo emocionalmente inteligente, sem ter que culpar as pessoas, sem ter que ser agressivo. Mas ele passou naquele silêncio, escutando, né? Ou seja, ele sabia ressignificar, dar um novo sentido, para aquilo que para muitos era derrota. Para ele, ele deu um novo sentido, ele colocou um novo olhar. E você, diante das dificuldades, diante dos seus resultados ruins, da pressão, quando o barco da sua liderança sacode, você tem feito essa ressignação? Você tem tido essa capacidade de ser resiliente? Então, tudo isso, nós temos que aprender a ser emocionalmente inteligente, olhando para Jesus, percebendo como ele é, e sempre foi, emocionalmente inteligente, por essência, né? Porque dentro da sua emoção, ele aprendeu a lidar com aquilo que é positivo. Ele aprendeu a não ver apenas aquilo que é negativo, o lado ruim da vida, mas o lado bom, mesmo em situações difíceis. Já tiraram o melhor, de quando as coisas não dão certo. É ali que a gente cresce, é ali que a gente amadurece, é ali que a gente fica emocionalmente inteligente. Então, olhando para ele, nós podemos aprender isso. Agora, eu quero chegar com você ao quinto pilar, a capacidade de formar pessoas. Jesus foi um formador por excelência. Jesus foi aquele que pegou apóstolos, doze apóstolos, discípulos, que às vezes não tinham conhecimento, e transformou eles em grandes apóstolos. Jesus formou por três anos a sua equipe, o seu time, e continua formando pessoas até hoje. Jesus, ele é um formador por excelência. Por quê? Porque ele ensinava, olha o jeito de Jesus formar, ensinava pelo exemplo, ensinava com parábolas, contar história é um jeito ótimo de ensinar, nos seus treinamentos, nas suas reuniões, o quanto você tem de história sua, de outros para contar, fazer analogias, ou seja, Jesus fazia muito bem o contar parábolas, o contar história, para que as pessoas pudessem ir entendendo aquilo que ele estava dizendo sobre o reino dos céus, sobre aquilo que ele veio pregar, veio nos ensinar. Então, formar pessoas é fundamental. Por quê? Porque senão você não terá um legado. Quem vai continuar o seu legado? Muitos líderes são controladores, não conseguem formar, não conseguem desenvolver, não conseguem colocar o treinamento e desenvolvimento como a base da pirâmide, mas mais do que isso, né? Ensinar é um dom divino. Ensinar é um dom divino que todos nós temos. E muito líder apaga esse dom divino dentro de si. Muito líder acredita que ele não tem esse dom divino e tem. Ensinar o outro, mas principalmente pelo exemplo, e aí as palavras vão ter muito mais sentido, faz com que você consiga ensinar em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades, você pode colocar esse dom divino no diálogo individual, no diálogo em equipe, no treinamento, no desenvolvimento, nas palestras, na maneira como você pode tratar as pessoas. Com a sua vida, você pode estar ensinando as pessoas como Jesus nos ensinou. olhe mais uma vez para ele, você vai reparar que muito daquilo que ele foi, que ele é como formador, nós também temos que aprender como líderes a ensinar. Mas também a aprender, sim, porque os apóstolos aprendiam uns com os outros. Nós temos que ter a capacidade de aprender uns com os outros. Essa é a capacidade de ser um formador. O líder que os liderados gostam e que exerce uma influência positiva com a equipe, compartilha conhecimento, compartilha experiência, compartilha informação, ajuda os outros a crescer. E você, tem compartilhado a sua liderança com as pessoas? Tem compartilhado o seu dom divino com as pessoas? Sexto pilar é o sentido da unidade. Construir um só coração e uma só alma. Foi o que Jesus fez muito bem. Ele construiu uma comunidade de apóstolos, de discípulos, que mesmo depois que ele foi, ele deixou esse legado. Eles eram um só coração e uma só alma. Assim diz o livro bíblico do Atos dos Apóstolos. Então é muito importante, né, que um líder tenha esse senso de pertencimento, que as pessoas, os seus liderados, se sintam pertencentes a algum lugar, a um propósito. Tem que ter algo que une vocês à causa. Jesus dizia para os seus apóstolos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É este amor que vai ser o senso de unidade. E na sua empresa, na sua organização, o que é o senso de unidade? O que é aquilo que de fato provoca? Nós vivemos num mundo muito individualista, um mundo muito competitivo. E às vezes é um mundo que a unidade é quebrada com muita facilidade, porque as pessoas, às vezes, não querem abrir mão do seu pensamento ou do seu jeito de ser para o coletivo. Então esse é um dos maiores desafios enfrentados pelo líder atual, é conseguir construir um senso de direção única, o senso de unidade. e aí você tem que trabalhar ferramentas como provocar generosidade na equipe, que as pessoas sejam generosas uns com as outras, o sentimento de servir, o sentimento de time, de confiança mútua, de que a gente possa ser sincero um com o outro, de que a gente possa, juntos, caminhar com dificuldade, que a gente possa ter conflitos saudáveis, porque muita equipe não tem conflito, ou melhor, esconde esses conflitos, ou tem conflitos que não são saudáveis, os conflitos são positivos, desde que sejam saudáveis, que eles ajudam a crescer, a amadurecer, não se dá para construir o senso de unidade, de direção em comum, se não há conflitos saudáveis, que possam ajudar o outro a crescer, a amadurecer, esse senso, essa mentalidade de time, esse mais sete da unidade, isso Jesus fez muito bem, seus discípulos continuaram, e há esse senso de unidade, então isso é muito importante, que nós, enquanto líderes, aprendamos a construir esse senso de unidade, aquela causa que nos une, aquela espinha dorsal, nós estamos em torno de quê? Isso é fundamental, se não, a sua empresa vira uma torre de Babel. E o sétimo pilar, o sétimo pilar, gente, é o pilar da busca da perfeição, sim, a busca da perfeição, a busca da excelência, perseguir a perfeição, claro que, talvez nós nunca a encontremos, mas cada vez que você persegue a perfeição, você fica mais perto disso. Jesus ensinou isso para os discípulos, quando disse para eles, seres perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, ou seja, seres excelentes, não aceitem a mediocridade, busquem sempre ser melhor, quando no Sermão da Montanha, ele deixou quase que um testamento para os discípulos, de tudo aquilo que eles deviam fazer, era um programa de vida. E está claro para você, na sua liderança, o que é perseguir a perfeição, o que é perseguir a excelência, ou as pessoas aceitam a mediocridade, isso é sim ter foco em resultados, mas resultados não é de qualquer jeito, porque muito líder tem resultado, e a casa cai, é resultados sustentáveis, o foco em resultados sustentáveis, o foco na excelência, em buscar fazer melhor, em construir bons processos, fazer com que as pessoas tenham excelência, como a busca de sua vida, que o líder tenha um programa de vida que seja bacana para ele, um programa de vida que ajude ele a chegar perto dessa perfeição, dessa excelência, pode ser que o seu próximo trabalho seja perfeito, pode ser que a sua próxima visão seja uma visão que vai chegar mais perto pela busca da excelência e da perfeição, e aí isso vai ser sempre algo que a gente vai estar perseguindo, mas a gente vai estar construindo a excelência sobre uma base que é sólida, sobre uma casa que é firme, sobre uma rocha que é firme, e aí você vai buscando cada vez mais isso, você vai aprender a ser líder de líderes, buscando sempre a excelência, foi isso que Jesus nos ensinou, a buscar a perfeição, o programa de vida, isso ele ensinou para os discípulos dele, ensinou para cada um de nós, mas a excelência dentro daquilo, que são sete pilares, porque um pilar leva ao outro, se você não construiu, por exemplo, o senso de unidade na sua equipe, se as pessoas não se sentirem pertencentes a este ambiente, a este lugar, se o cheiro do lugar não for agradável, você não vai conseguir perseguir a excelência, ou porque você não é íntegro, ou porque não existe um senso de unidade, ou porque você não está liderando pelo exemplo, ou porque a sua missão e seu propósito não está claro, porque o perseguir a excelência só é possível quando você conseguir construir esses pilares, construa esses pilares, e você vai ter uma liderança muito mais efetiva, tendo este modelo, que é Jesus, um líder, que foi quem nos ensinou, líder de líderes, que hoje, influenciou positivamente, e continuam influenciando a vida de milhões de pessoas, da maior parte da humanidade. Então, vale a pena você seguir este modelo, e você exercitar na sua vida os sete pilares da liderança de Jesus. Siga em frente, siga construindo pilares para a sua liderança. se inscreva no larger, se inscreva no Python, e aí se inscreva no attirar no facebook herself, E aí o o o o o o